Música Olá pessoal, eu sou o Jack Bezerra e esse é mais um episódio do Dados do Tabuleiro, canal para iniciantes ou não em jogos de tabuleiro. Hoje eu farei o unboxing de um jogo baseado em uma série de TV que fala sobre clones. Eu estou falando de Orphan Black Clone Club. Vamos então para o unboxing. Bom pessoal, vamos então aqui fazer o unboxing do Orphan Black Clone Club. Esse jogo é um jogo competitivo para 2x5 jogadores, lançado em 2017 pela IDW Games. O tempo de jogo é aproximadamente 30 minutos. Os autores são os canadenses, Daryl Andrews e Bryce Hunter. E o objetivo principal desse jogo aqui é obter o maior número de pontos de ciência ao combinar as cartas de DNA dos clones. Ele é baseado naquela série de TV Orphan Black. Então, aqui os itens. Primeiro, tem aqui as várias cartas aqui do jogo. São cartas de um tamanho bem único. Eu nunca vi cartas desse tamanho e acho que vai ser difícil arrumar eslives para essas cartas. Ele vem com uma carta básica, que é essa daqui. Doze cartas de personagens clones. Então, tem aqui todos os personagens lá da série. A Kuzima, a Helena, a MK, a Rachel, a Allison e, obviamente, a Sarah. Tem duas cartas para cada uma dessas personagens. Então, são doze cartas. E aí, as demais cartas são as cartas de DNA, que elas têm formatos aqui bem diferentes. São esses formatos todos aqui. O jogo vem também com um saquinho bem diferente aqui. Interessante. Aqui dentro do saquinho vem os tokens de ciência. São esses tokens aqui. Basicamente, você vai marcar pontuações. E ele tem também um bloco. Além do monodestruções, obviamente, ele vem com um bloco aqui para poder marcar a pontuação. Aqui dentro do saquinho, acabei de ver aqui, também vem um botão do Clone Club, ou Clube dos Clones. Algo que não faz parte das regras do jogo, não faz parte do jogo, mas achei interessante, um souvenir interessante para quem gosta da série. E esse saquinho veio porque a caixa era um pouquinho grande demais para o conteúdo dos itens. Então, e as cartas são desse tamanho, eu acredito, porque você pode, se quiser, colocar as cartinhas aqui dentro e os tokens e fechar e levar só o saquinho, se quiser. É possível fazer isso assim. E é isso, pessoal. Esse aqui é o unboxing do Orphan Black Clone Club. Se você gostou do conteúdo, curta o vídeo para ajudar na divulgação do canal. Inscreva-se e até o próximo Dados do Tabuleiro. Dados do Tabuleiro. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tchau.